O governo reserva 5 bilhões de reais para emendas parlamentares. É o que afirmou hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, após reunião com o presidente em exercício, Michel Temer. As emendas são propostas dos parlamentares sobre o uso dos recursos públicos. A expectativa de liberação dentro do próprio Instituto das emendas impositivas é dos 5 bilhões. Está reservado esse dinheiro, inclusive, dentro da programação financeira, a reserva explícita desses recursos. Os recursos estão garantidos.